Em sua primeira reunião ordinária após o fim do calendário especial, a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso aprovou nesta terça-feira seis projetos de lei com o objetivo de criar políticas voltadas à terceira idade. Os pareceres favoráveis tratam de garantias de direitos como transporte, inclusão social, participação cívica e segurança, além de instituir campanhas de orientações e conscientização sobre o cuidado dos idosos e as consequências de seu abandono. A partir de agora, fica a cargo dos municípios catarinenses estabelecerem essas políticas públicas. Entre os projetos que visam amparar as pessoas idosas está o projeto de lei 0149 de 2020, que dispõe sobre a reserva de 5% de mesas e cadeiras para idosos em praças de alimentação em shopping centers. A proposta contou com o voto favorável do deputado Fabiano Dalluz, relator do projeto de autoria do deputado Sérgio Mota. Se hoje nos estacionamentos você já tem o direito de ter uma vaga ali para o deficiente, ter uma vaga para o idoso, não custa que também nas mesas tenha uma mesa, duas mesas destinadas à pessoa idosa. E também a pessoa deficiente também pode ter o mesmo direito. Nós estamos falando de em cinco mesas ter uma destinada à pessoa idosa. Então é uma forma também de a gente humanizar a realidade do que nós estamos vivendo. A população está envelhecendo, a população idosa aumenta cada vez mais e muitas vezes não se tem o respeito devido a essas pessoas.